Na manhã de hoje, a Polícia Civil desencadeou a Operação Incídia. Dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão foram cumpridos. Caratinga e Manhuaçu foram as cidades onde aconteceram as ações policiais. A operação realizada nesta quinta-feira teve 32 policiais civis e contou com o apoio do Canil de Belo Horizonte. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo um deles em Manhuaçu e também prisões, entre elas a de um homem de 26 anos. Segundo as investigações que duraram quatro meses, ele é suspeito de participação em um duplo homicídio ocorrido no dia 13 de março deste ano em uma estrada que dá acesso ao distrito de Domodesto, área rural de Caratinga. Outras pessoas também são alvos das investigações. Por meio de técnicas de investigação policial, conseguimos chegar nos envolvidos, nos supostos autores deste crime, tendo sido despedido dois mandados a priori para esses indivíduos. No caso, hoje foi preso um rapaz de 26 anos e o outro suspeito de participação nesse homicídio de 25 anos encontra-se foragido. Ele não foi encontrado na casa dele. As vítimas são Marcelo Antônio de Oliveira, de 45 anos, e Laine Inês Caetano, de 24. Eles foram mortos por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, eles teriam sofrido uma emboscada. Na estrada de terra, os policiais encontraram um pedaço de madeira à frente do carro onde o casal estava, o que forçou que as vítimas parassem. Segundo a polícia, o casal voltava de uma confraternização. Quando os militares chegaram ao local do crime, o motor do veículo estava ligado e a porta do lado do motorista estava aberta. O carro seguia sentido ao bairro Santa Cruz. Marcelo foi encontrado caído morto na estrada de terra, próximo ao carro. Já Laine estava morta no banco do carona. A perícia da polícia civil apontou que o homem foi morto com pelo menos seis disparos de arma de fogo. Já no corpo de Laine, foram constatadas duas perfurações. Outro suspeito de 25 anos está foragido. Ele e o homem preso podem ter envolvimento com o tráfico de drogas, já que possuem antecedentes criminais. O delegado Sávio Moraes ainda disse que as vítimas, Marcelo e Laine, eram da cidade de Manhoaçu e estavam hospedadas em um hotel de Caratinga. Todos os dois indivíduos com a ficha corrida, envolvimento em tráfico de drogas, homicídio, roubo e suspeitos de estarem ainda envolvidos na traficância de drogas local aqui. Motivação do homicídio, guerra do tráfico local. Disputa por pontos de tráfico. A vítima, ela era de Manhoaçu, o homem e a mulher eram de Manhoaçu, sendo que o homem já havia sido vítima de várias tentativas de homicídio lá. E no final do ano passado, início desse ano, ele veio para cá, para Caratinga, tentando fugir, exatamente, né, dessas tentativas de homicídio lá. E estava ficando em um hotel, nas proximidades ali de Dom Modesto, onde mantinha contato aí com os envolvidos no crime. Os materiais apreendidos durante a operação incídia serão analisados. As investigações continuam. Vão ser examinados os objetos que foram apreendidos na casa do indivíduo que foi preso. Foi encontrada a quantia de quase R$ 1.900,00, de origem ainda desconhecida. Então foi apreendido, vai ser encaminhado para o judiciário e vão ser agora encaminhados para a perícia os aparelhos celulares que foram apreendidos durante a operação.